Caraca, faz muito tempo que eu não jogo torre, eu dei esse mapa Eu gostava mais do Rainbow quando tinha uma pegada mais pé no chão Hoje o operador é fora demais da realidade Cara, isso é uma reclamação que eu vejo com certa frequência Não me incomoda, tá? Essa parada dos operadores Eu sei que tem bastante gente que não gosta Bastante gente reclama Mas enfim, eu acho que... Sei lá Não tem problema, acho ok Eu gosto desse near future do R6, sabe? Near future que indica tipo assim Esse processo muito próximo do futuro É um futuro próximo, né? Tipo assim, pô Eu acho umas ideias bem viáveis Saca? Não me incomoda tanto Vai fazer live zirando o The Last of Us? Cara, eu acho que não, Gabrielzão Não me incomoda tanto Não me incomoda tanto É que eu não quero fazer no jogo O que é isso? O que é isso, cara? Já? Meu Deus, eu sou a próxima vítima, cara. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?